Vamos acionar a Natália Mendonça, que está na Assembleia Legislativa, acompanhando aí o projeto para entrega de brinquedos para crianças carentes. Oi, Natália, boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Tô aqui na Assembleia Legislativa, o cenário aqui. Abre aí, Carlão, pra gente mostrar. Tá um pouco diferente, cheio de brinquedo. Tô aqui com o Bruno Peixoto, presidente da Lego. Ô, Bruno, o que que tem aqui de brinquedo e o que que vocês vão fazer com isso? Boa tarde. Boa tarde. Nós, servidores e servidoras da Assembleia Legislativa, deputados e deputadas, fizemos uma união doando brinquedos e vamos fazer a entrega no dia 12 de outubro, dia das crianças, em várias regiões da nossa capital. Foram arrecadados mais de 10 mil brinquedos. Bola, carrinho, boneca, bicicleta, velocípede, enfim, são vários os brinquedos. Como eu disse, mais de 10 mil. E nós vamos entregar não apenas o ato simbólico da entrega, mas também o amor. Nós vamos fazer as ações. Terá o show do DJ Jirai Uai no Parque Nova Esperança. Dia das Crianças, dia 12, a partir das 15 horas. E o show do Jirai Uai às 17 e nós vamos ter ali pula-pula, nós vamos ter outras atrações artísticas, teremos também lanche, enfim, é uma festa. É um gesto simples dos servidores e servidoras, deputados e deputadas, mas com muito amor para fazermos a alegria de muitas dessas crianças que não teriam esse dia se nós não o fizéssemos. Então, fico muito feliz, em especial, agradecer o carinho dos servidores e das servidoras da Assembleia, que tudo isso foi organizado por eles. Fico muito feliz mesmo da campanha ter dado um resultado muito positivo do nosso ator, artista, Jirai Uai, participar doando, não cobrou nada para esse show. E ele vai também em outras regiões. Ele vai estar no Guanabara, na região norte, conosco, no setor São José, no dia 15. Enfim, são várias as ações para entregar esses mais de 10 mil brinquedos arrecadados. E todas as entregas serão acompanhadas de ações sociais, de muita alegria, de muito amor. Papai e mamãe que estiver vendo a gente, às vezes realmente não vai ter condição de presentear o filho. A gente sabe que são brinquedos mais simples, mas que fazem a alegria da criança, é isso que interessa. Essa criança gosta de qualquer coisa mesmo para poder brincar. Que quiser participar, não sabe direitinho o endereço, não sabe onde vai ser no site da Assembleia Legislativa, consegue todas essas informações, os horários também, está tudo ali. Sim, está no site, está no nosso app Deputados aqui, tem no nosso Instagram, Bruno Peixoto Oficial. Enfim, será por vários locais da nossa capital. E não é apenas, é como eu disse, o brinquedo é apenas uma das ações. Serão várias, nós teremos brincadeiras. Essa turma colorida que está aqui vai estar lá também? Essa turma toda vai estar lá, participando com a gente. Nós vamos ter os servidores e servidoras. Será muita ação positiva. Lembrando, o brinquedo é apenas um ato, mas o verdadeiro é o amor que nós estaremos ali, levando dos servidores e servidoras da Assembleia Legislativa, dos deputados e deputadas. Vem com a gente, Parque Nova Esperança, na região noroeste. Nós vamos ter lá, dia 12, a partir das 15 horas, e o show do DJ Jirai Uai, com a entrega dos presentes e lanche a partir das 17. Ou seja, 15 horas começa, todas as atividades e às 17 horas o show. Teremos também no setor São José e teremos também no Guanabara. É só entrar lá no site, está tudo certinho. Eu ia pedir para o Bruno cantar aqui um pedacinho do sucesso do DJ Jirai Uai. Ele disse para mim que sabe cantar, como é que é? Não, olha, são várias músicas, mas tem aquela. Olha o trem! Que eu vejo o Branquinho e o Oloares. Aí faz assim, puxando a... A alavanca do trem ali. Criançada adora, pode ir que vai ser sucesso, né, Oloares? Olha que bacana, né? Chegando em muitos eventos, parabéns aí. A Assembleia levando brinquedos, né? Parece, pode ser muito simples para quem tem condições de comprar, mas é tudo para aquelas pessoas que muitas vezes, crianças que não têm condições do pai ter ali condições de comprar. Obrigado, viu? Natália Mendonça, obrigado, Bruno Peixoto. Obrigado, Bruno Peixoto.